Quero Estar Tão Perto Quero Estar Tão Perto e Ouvir Teu Coração Deixar a Minha Vida Ser Guiada Por Tuas Mãos Canto Seu Santo Nome E o Impossível se rende aos Teus Pés Seu Poder Incomparável Não Há Outro Rei Sobre Todos Jesus Amas pela canção de amor Jesus O presente que Deus me envia Jesus Trouxe luz pra minha escuridão Jesus Uma nova história Minha redenção Jesus Jesus Canto Seu Santo Nome E o Impossível se rende aos Teus Pés Seu Poder Incomparável Não Há Outro Rei Sobre Todos Não Há Outro Rei Sobre Todos Jesus 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 Amas pela canção de amor Jesus Jesus O presente que Deus me criou Jesus Jesus Trouxe luz pra minha escuridão Jesus Trouxe luz pra minha escuridão Com a nova história Minha redenção Jesus Amas pela canção de amor Jesus Jesus O presente que Deus me envia Jesus Trouxe luz pra minha escuridão Jesus Amas pela canção de amor Jesus Amas pela canção de amor Jesus Amas pela canção de amor Amas pela canção de amor Jesus Jesus Canção de amor Jesus Jesus Amas pela canção de amor Obrigado.